Eu já labei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que é bom Menina, fica à vontade, gente passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar Já tá me liga mais tarde, vou adorar a conversar E vou superar Eu te vai rolar Cê, 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 cê Tê, cê, 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 cê Gustavo e irmã d'o Cê, 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 cê Gustavo e irmã d'o E você, não me o eu Vistar pra me o que ele Vistar pra me o que ele Dizem a morar Tchau, tchau Tchau, tchau